Se calhar nós aqui temos muito barulho aqui, sabe? Não, não, temos alto barulho. Está, está, está barulho, está. Silêncio. Silêncio, só isso, por favor. Silêncio. Silêncio. Silêncio, Jorge Martínez! Já não tenho palavras, de tudo e de nada, o que eu não és, não me vou. Fico em frente do teu interior, deste frio de amor. E esta cama que roube o coração, esta garra em que for eu perdedor. E se calhar dentro este silêncio, eterno e mundo como um deserto, O amor que eu tomo neste silêncio, Tão grande, tão vazio e tão morto, Como queima esta dor de silêncio, E chegue a cada espaço em meu corpo, Como vai este silêncio de amor. Que difícil é quando, Seguro a espirar, Se me enlouca chanel, Se me enlouca chanel, Se me enlouca chanel, Ou me enlouca chanel, Que deixo de entender, Que sabés de mover, Esta fria que sempre em meu interior, Esta espirinha que falha, Segue a cada espaço, Esta imensa, Porta este silêncio, E tende-me um mundo como um deserto, O amor que funda este silêncio, Tão grande, tão vazio e tão morto, O amor que funda este silêncio, E chegue a cada espaço em meu corpo, Como vai este silêncio de amor. O amor que funda este silêncio de amor. O amor que funda este silêncio, E tende-me um mundo como um deserto, O amor que funda este silêncio, O amor que funda este silêncio, Tão grande, tão vazio e tão morto, O amor que funda este silêncio, E tende-me um mundo como um deserto, O amor que funda este silêncio, E tende-me um mundo como um deserto, O amor que funda este silêncio, Do amor que tome neste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto O meu reino é este amor do silêncio Chega a cada espaço em meu corpo O meu reino é este silêncio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Do amor que tome neste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto O meu reino é este amor do silêncio Chega a cada espaço em meu corpo O meu reino é este silêncio Silêncio! Silêncio! Silêncio, som! Um aplauso de estar em silêncio! Estão só à espera que ali a metalurgia feche Ah, ok, está bem visto Eu achei que estavas em silêncio, João Paulo Procuradamente Tomando um bocadinho Tomando um bocadinho Tomando um bocadinho Tomando um bocadinho Não, deixa dar... Parece o fogo de feche na madeira no fim de ano Parece o fim de ano na madeira Deixa vir, deixa vir É isto, é a televisão a acontecer Aí está, já está, já está Estou no fim de ano na madeira Ah, não, não, Jorge Está tudo bem? Está bem, acho que bem Está tudo bem? Está tudo muito bem Respira, respira um bocadinho Estás à vontade Acho que foi calminho, foi deparadinho Não sei, pá E eu gostaria por dizer que agradeço imenso à SIC e à produção No domingão, o facto de terem aguardado estes seis meses para que eu pudesse voltar Em silêncio E a vacina, que era o que eu mais queria para ouvir O rei vir em total segurança A vacina? Exatamente Muito bem, muito bem Então até por dia daqui podem contar comigo para ser a força saladora das vossas presenças Aqui em palco Ouviram isto? Está gravado Portanto, se precisarmos... Inclui a pirotécnia Inclui tudo Tudo incluído Está tudo incluído É aqueles acordos de tudo incluído Parece-me espetacular, Jorge Obrigado Só um pessoal da frente, devemos falar Vamos, vamos falar sobre Portugal Muito importante para falar Então fala lá, vamos a isso Jorge, sou o Portugal atraso Será a próxima canção depois de ser interpretada mais à frente Muito bem E eu queria deixar aqui um recado muito importante para o vista, o Fernando Santos E isto é muito importante Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali Não, exato A grande roxa Votes para lá, a Cordobe Vos quero muito a sério Bora, bora, bora Para lá, a Cordobe Para o Fernando Santos, isto é aqui um aviso que eu gostava de deixar de forma muito clara, transparente e linear Porque o Portugal na frente, como vamos poder ver daqui a pouco, é efetivamente a melhor canção de todos os tempos Temos feito a passagem de Portugal E a própria Federação Portuguesa de Futebol, através do seu departamento de marketing, quando foi europeu, disse que era do longe a pior A palavra, as palavras não são isso, são deles próprios Entretanto, Portugal é um país como nós sabemos E como é que funciona? Na Secretaria, Portugal, em outros jogos, ganhamos a Secretaria, mas não a música A música é o espetáculo, é o palco E no palco estou ganhando para defender tudo isto E a música, Portugal na frente, é uma extraordinária canção Foi produzida por produtores, compositoras que trabalham com a RIA E a gente faz tipo de like, Jennifer Lopes Mas, amigos, se nós tivéssemos que o Líndico era em Portugal, o Manchélio Valopes, etc, logo no Rio de Janeiro, eles existiam no Rio de Janeiro, portanto, as pernas, e é por isso que é porque Portugal, meu bem, passa à cena. Deixem-me só dizer isto. Deixem-me só dizer isso de Portugal, meu bem, passa à cena, que é a questão do povo, porque já passaram por há 5 anos e é a melhor de todos. E é já daqui a pouco, é já daqui a pouco, no Domingao, que é da sorte. Obrigado. Ainda passou para terminar. Fernando Santos, em 2016, a música de toda brilhosa foi rejeitada pelo público. Aliás, uma palavra era de prever. Esfumou-se mal tempo, Portugal da Frente ficou. Vem o Mundial, uma música do Canadá, também mais um revendo, ficou o foice. Agora vem-se uma música que vai ser esfumada. E o Portugal da Frente é a nossa canção. É por Deus, pai! É por Deus, pai! É por Deus, quer dizer, não é por Deus! É por Deus, pai! É por Deus, pai! É por Deus, pai! É por Deus, pai! Está muito animado. É por Deus, pai! Airbus! É por Deus, pai! É por Deus, pai! Cai,ение!